Ouvintes da Rádio Difusora e internautas que nos acompanham através das plataformas online, vamos falar de um assunto importante, porque se aproxima eleições 2020. E já não é de hoje, desde outras eleições, que o combate à desinformação, as chamadas fake news, proliferação de notícias falsas, tem sido um desafio dos mais diferentes órgãos. Tribunal Eleitoral, Ministério Público, Justiça Eleitoral e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem tido um papel importante neste enfrentamento, além, é claro, do desafio da sociedade. A OAB, por sinal, desenvolveu e tem dentro da sua estrutura uma comissão especial de direito eleitoral que acompanha os mais diferentes temas e esse é um dos temas que tem tido um acompanhamento e uma atenção diferenciada, porque é desafiador para todos. Presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB, doutor Paulo Roberto Cardoso Moreira de Oliveira, gentilmente participa dessa entrevista aqui na Rádio Difusora. Bem, vamos imaginar, vou lhe saudar, agradecer a gentileza, doutor, de falar conosco, que nós estamos falando aqui para candidatos, que nós estamos falando aqui para eleitores que estamos assistindo. Qual é o grande desafio para as eleições 2020 nesse combate, doutor? Bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Agradecido, em primeiro lugar, em nome da OAB pelo convite de participar do seu programa, dessas reflexões que são muito necessárias, realmente. Na Comissão de Direito Eleitoral da OAB, nós tratamos basicamente de temas jurídicos que tratem do direito eleitoral, mas a OAB, que é uma instituição voltada à garantia da democracia, por todas as suas batalhas, nos períodos eleitorais, que no Brasil são de dois anos, geralmente se envolve numa tentativa de tornar a eleição a mais fidedigna possível daquilo que os eleitores pretendem, ou deveriam pretender, porque nós estamos dentro de uma democracia representativa, em que se acredita, pela forma como nós escolhemos que o Brasil se constitua, que o eleitor escolha para representá-lo aquele com quem o eleitor se identifica, o seu representante na Casa Legislativa Municipal desse ano, a eleição municipal desse ano será nas Câmaras de Vereadores, no Executivo Municipal, mas, portanto, nas prefeituras das diversas cidades do Brasil, e estamos falando aqui especialmente para o Rio Grande do Sul. Daqui a dois anos nós teremos outra eleição que será para outros níveis, níveis estaduais e federal. Nessa oportunidade, nessa futura oportunidade, nós teremos, então, a chance de escolher os nossos representantes para as Casas Legislativas Estaduais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado Federal, e para os executivos estaduais, cargos de governador e para o Executivo da União, que seria o cargo de Presidente, Vice-Presidente da República. Em face dessa gama de escolhas que nós temos que fazer de dois em dois anos, a OAB, como instituição e como bastião da democracia, se preocupa em que haja uma efetiva representatividade de seus cidadãos a partir do voto, que é a forma prevista. O que a OAB tem se preocupado, basicamente, nos últimos anos? Há um movimento ao qual a OAB se vincula, que é um movimento de combate à corrupção eleitoral, um movimento nacional, criado pela CNBBI, pela OAB e outros vários institutos se agregaram a elas, para evitar a compra de voto, evitar o abuso de poder, evitar várias formas que acabam por contaminar a vontade eleitoral do eleitor, que é o que se quer preservar, a legitimidade dos plenos eleitorais. Além disso, a OAB tem tentado, nos anos eleitorais, fazer uma valorização do voto e despertar o interesse do eleitor e da população em geral, porque a população é importante para, inclusive, influenciar o eleitor, mas da população em geral, no sentido de que o voto tem um valor, mas não é um valor financeiro, não é um valor que se possa comprar, ele tem um valor de consciência do eleitor, ele tem um valor de vontade do eleitor, de legitimidade do seu voto. E por isso, então, a OAB sempre desencadeia esses programas eleitorais no sentido de haver uma consciência do voto, voto consciente. Tu perguntaste quais seriam os entraves. Os entraves sempre existiram, na verdade, nós já estávamos acostumados aos entraves criados pelo eleitor, pelo candidato, pelos partidos políticos e por todos aqueles que se envolvem naquela ânsia de se elegerem e de terem o seu representante nos diversos cargos eletivos que o Brasil dispõe. Isso sempre foi um problema, mas de um tempo para cá, esses problemas se agravaram a partir do momento em que as pessoas passaram a ter uma participação política não só no voto, mas com um direito muito relevante à opinião e à voz, que são esses sistemas de comunicação social por meio da internet, ou redes sociais, melhor dizendo. Esses sistemas de redes sociais permitiram, primeiro, uma deflagração de comunicação em massa de determinados pontos de vista. E uma dificuldade de controle da qualidade da informação que pode ser divulgada. Ora, isso trouxe esse termo em inglês que nós usamos, que é a fake news, como algo que é, na verdade, uma mentira dita na rede. E essa mentira, ela demonstrou já na última eleição, e até na anterior já demonstrava, uma capacidade de se alterar ou de se contaminar a legitimidade do processo eleitoral. Então, a OAB tem uma preocupação em que essa legitimidade eleitoral, ela não fique contaminada. E que, de alguma forma, a gente possa superar a questão da fake news. Sim. Bem, nós vimos, desde o último pleito até este, alguns avanços, né, doutor? Inclusive, das próprias plataformas, né? Estamos falando aqui, Facebook ou outras, né? O próprio Google e aqueles que estão envolvidos que excluíram conteúdos que não eram considerados válidos e que estimulariam, né, a essa propagação. Ou seja, conteúdos inverídicos. Houve avanços, alguns defendem até delegacias especializadas, né, para finalizar, mas entra eleição e sai eleição e as fake news continuam, elas não terminam, né? A gente tem até uma legislação que os candidatos que forem fazer anúncios na rede social, eles têm que publicizar o valor pago, registrar esse anúncio. Isso é um grande avanço, né, para saber que aquilo é, de fato, verdadeiro. E a pergunta é, nesse grande desafio, uma pergunta que a gente tem buscado, né? O senhor acredita que é possível diminuirmos as fake news nesta eleição em 2020, que vai ser uma eleição diferente, né, em virtude ainda de uma pandemia, doutor? Eu não sei se tu tá me ouvindo, Felipe, deu uma trancada aqui. Bom, a legislação eleitoral, ela sempre tratou muito da forma. Existe forma para se realizar a propaganda, existe uma forma, inclusive com previsão de ilícitos criminais. Existe uma forma para se realizar a propaganda, existe uma forma para se divulgar a pesquisa eleitoral, existe uma forma na propaganda eleitoral realizada pela rádio e televisão, que deve ser obedecida. Agora, o conteúdo, o conteúdo, que eu acho que é o principal fator da fake news, não é tanto a forma, é o conteúdo. Porque se nós pudermos, através de multas, sanções até penais, dizer que a forma foi ofendida de forma a causar desequilíbrio eleitoral, por outro lado, nós não temos como, desde logo, evitar que alguma informação falsa seja repassada por meio das redes sociais e dos meios de comunicação de hoje em dia. Aliás, isso já era uma preocupação da legislação eleitoral, quando vedava a utilização de trucagens, falava lá, quando falava em utilização das mídias mais tradicionais, rádio e televisão, vedava a utilização de trucagens, quando comina como crime a divulgação de uma pesquisa eleitoral falsa ou que não represente a verdade e a preservação, inclusive, dos candidatos. Ou seja, a legislação sempre preconizou que as campanhas eleitorais fossem realizadas com o que há de verdade, jamais admitindo o que possa haver de mentira. O que, o que me parece, que desencadeou essa, que permitiu o desencadeamento das fake news, foi a falta de controle, não especificamente nas propagandas, mas naquilo que é feito lateralmente a propaganda, aquilo que hoje está se vendo muito nessas decisões do Supremo Tribunal Federal, que são os apoiadores de determinada campanha, que se utilizam das redes sociais deles para divulgar em massa, utilizando os robôs também para divulgação em massa, que... constate a realização de um fato inúmeras vezes, que aí então se poderia, numa regra de direito penal, que seria o concurso material, somar essas penas para atingir uma penalta, mas em regra essas penas não são altas, são penas baixas, que permitem então uma maior liberdade em face da ânsia eleitoral, da ânsia de se ter quem se quer no poder, divulgar fatos que os guindem essa posição, mas fatos esses que sabidamente não são verdadeiros. Então há uma dificuldade e a forma que parece ser a mais eficaz para se combater isso seria a possibilidade, a divulgação, a educação do eleitor no sentido de buscar a veracidade das notícias. Essa me parece que é a forma mais eficaz. Dou como exemplo, agora nessa questão que nós estamos vivendo, nessa crise de vírus Sars-CoV-2, Covid-19, quantas notícias falsas as pessoas tiveram a oportunidade de buscar e saber de antemão que eram notícias falsas e até brincadeiras de mau gosto, como a do presidente dos Estados Unidos, que sugeriu maliciosamente, para dizer que era uma bobagem a questão do vírus, sugeriu que então se injetassem detergentes ou sei lá qual é a substância que certamente mataria a pessoa para combater a doença. Ora, as coisas, os fatos, os assuntos ficaram muito democráticos, as pessoas estão falando do que querem, do jeito que querem e nós temos que buscar a verdade através da educação, através de sabermos pesquisar, os meios de comunicação estão aí, a internet está nos dedos de todo mundo, é só buscar a informação correta, se saber o que é verdade. Na minha opinião, essa é a melhor forma de combater a fake news. Por isso que nós da OAB, a gente sempre busca a informação, a divulgar a questão das fake news, a divulgar a necessidade do voto, a importância do voto, para que isso então sirva de elemento para o combate à desinformação causada pela fake news. Uma notícia falsa, melhor usando a nossa linha. Doutor, nós vimos, há exemplos claros de apontamentos judiciais, e já aconteceu inclusive na região da Serra, antes mesmo da eleição, de apontamentos da justiça dizendo que este ou aquele perfil deveria remover conteúdo contra este ou aquele candidato, ou este ou aquele político, porque o conteúdo não condizia com a verdade. Se não houvesse a remoção, mediante multa, multa financeira, que poderia variar. Bem, isso aí a gente sabe que tem acontecido. Isso sempre existiu, viu, Felipe? Isso sempre existiu. É que agora, com isso que eu estava dizendo, que é a possibilidade de divulgação mais ampla, então talvez vocês ouçam falar mais disso. Mas sempre existiu na justiça eleitoral, nesses procedimentos, durante o período eleitoral, a fiscalização da propaganda, que antes ela deixava um rastro mais nítido. Por exemplo, ela deixava um panfleto de alguém falando mal de uma outra pessoa. Bom, se ia atrás da gráfica que tinha feito, se ia atrás de alguma forma de obstar aquela propaganda, e se impunha multa, inclusive com direito de resposta, quando a divulgação fosse feita ou nos meios eletrônicos, de rádio e televisão, ou por meio da imprensa, a divulgação falsa podia ser combatida com direito de resposta. E a multa ao infrator, ao divulgador de uma notícia falsa. O problema não é esse. Isso sempre existiu e, para isso, nós temos as regras. Nós temos as possibilidades de, pelo menos, tentar equilibrar o pleito eleitoral. O problema é o seguinte, é que a tecnologia avançou de uma forma tão rápida que não permite mais que a lei seja suficiente para evitar esse desequilíbrio eleitoral. Esse é o problema. E não é culpa nem do judiciário, nem do Ministério Público, e, eu diria, nem dos candidatos que estão honestamente concorrendo, dos partidos que estão honestamente concorrendo, mas a culpa é daqueles que agem de má fé, que contratam sistemas de uma velocidade enorme, impossível de ser acompanhada, para difamar, para causar, trazer notícias falsas. Exemplo, a urna eleitoral. O nosso presidente eleito, esse aí, o Bolsonaro, que foi eleito, ele divulgou que as urnas fraudariam a eleição. O que ele me diz depois de eleito? As urnas continuam fraudando a eleição? Ele se elegeu, afinal de contas, com uma expressiva maioria de votos? Quer dizer, isso era uma fake news, irresponsável de um candidato, irresponsável do meu ponto de vista. Isso foi divulgado e repetido inúmeras vezes, como se as pessoas não pudessem se lembrar, ou talvez o contingente de jovens eleitores seja muito grande, para as pessoas que pudessem se lembrar, que o voto, quando era feito na cédula eleitoral, era muito mais fácil de fraudar do que hoje. Porque a cédula eleitoral era depositada na urna, em determinado momento era aberta, a urna eleitoral era espalhada todos aqueles votos em cima de uma mesa, e ficavam ali as pessoas contando voto a voto com fiscais em cima. Mas quem garante que aquelas contagens eram corretas? Claro, havia uma fiscalização, mas hoje a fiscalização é eletrônica, é muito mais fiel do que era antigamente. E o Bolsonaro? E outros tantos, não só o Bolsonaro, mas outros tantos dizem que a urna é fraudada, que a urna sofre ataque, que a urna é aquilo e isso, mas a urna funciona. O próprio TRE teve diversas vezes que reforçaram a segurança das urnas, nós acompanhamos, reforçaram a informação de que a urna é segura e tal. Mas eu queria voltar ali, doutor, porque o gancho que eu estava realmente propondo, dizendo de que as multas, há propagação, a justiça eleitoral determina a remoção do conteúdo, a vida continua, aí vem a outra eleição, o episódio se repete, e a pergunta que eu queria fazer é essa. A Ordem dos Advogados do Brasil tem alguma informação de fato, de alguma condenação realmente que o senhor pudesse compartilhar um case? Claro, não precisa comentar nomes aqui, porque ninguém foi preso por fake news, já se perdeu o cargo, já se removeu o conteúdo. É aí que eu gostaria de chegar, doutor. Dificilmente vai haver alguma prisão em face disso, porque, como eu estava comentando, as penas são muito brandas. O que pode haver, e eu acho que até, na verdade, em matéria eleitoral, o mais eficaz até, a gente vê, quem tem condenação por crime eleitoral? Quem tem condenação por crime eleitoral? São muitos poucos casos. Então, o que é de eficaz em matéria eleitoral, no meu ponto de vista, é a sanção de multa, que é aplicada em face dessas irregularidades, que é a sanção da perda do diploma, que é a sanção da perda do mandato, que é a sanção da responsabilização por quem, eventualmente, tenha agido de má fé e tenha determinado desencadeamento de uma nova eleição. Então, essas sanções, me parece que elas são mais relevantes do que a própria sanção criminal, embora não se deva abrir mão da sanção criminal, porque essa também guarda relevância para bens jurídicos penalmente protegidos pela legislação. de maneira que nós estamos diante de uma dificuldade de momento, espero que seja de momento, no sentido de que o eleitor, e esse me parece, volto a repetir, esse me parece o melhor caminho, o eleitor se qualifique de tal forma que a ele sejam insuficientes quaisquer dessas revelações. Eu sei que, eu sei, talvez o que eu esteja dizendo seja uma fantasia, porque a gente vê inúmeras coisas que à primeira vista já se sabe que não são verdadeiras, e tem gente acreditando, prefere acreditar. Mas quando nós estamos falando de um exercício ativo de um direito, que é o exercício do voto, me parece que a pessoa é chamada a ter uma responsabilidade por aquilo que ela está fazendo, e ela tem que se informar. Eu acredito realmente que a informação é o melhor caminho. Sem abrir mão, evidentemente, de uma possível sanção criminal, mas como tu mesmo constataste, é difícil e pouco eficaz. Sem abrir mão também das sanções de direito eleitoral, tendentes à caça do diploma, do registro, perda do mandato, coisas desse tipo que são eficazes. Se a gente acompanhar a questão eleitoral, a gente vai ver que muitas vezes há uma eleição fora do tempo eleitoral normal, que é convocada pela justiça eleitoral exatamente porque aquela pessoa que se elegeu foi caçada, ou perdeu o mandato, ou perdeu o diploma, de maneira que é necessário se realizar uma nova eleição. Isso tudo é uma perda, porque a pessoa que é condenada nesse nível, ela leva consigo uma inelegibilidade, geralmente por, no mínimo, oito anos. Então, essa pessoa que comete um ilícito desse nível, se reconhecido pela justiça eleitoral, ele vai ficar inelegível também. E a gente sabe que o Brasil é um país complexo, um país com poucos recursos, mas muito complexo, de maneira que tem pessoas que vivem da política. E eu nem diria que não é legítimo isso. São pessoas que se inteiram dos assuntos de interesse público, que vivem para a política, gostam da política, vivem de forma nobre da política, e essas pessoas que, eventualmente, venham cometer um ilícito desse, elas podem, inclusive, ficar inelegíveis, o que seria uma tragédia na vida de uma pessoa vocacionada para isso. Então, há vários reflexos que podem adivir da constatação de um ilícito praticado por algum candidato ou por algum partido, que eu acho que é suficiente. Me parece que a maior responsabilidade, mesmo é do eleitor, no sentido de nós afirmarmos e buscarmos a informação correta. Claro, não vamos admitir, agora o Supremo, aliás, o TSE, está discutindo a questão do abuso do poder religioso. É uma discussão que se está fazendo, porque já havia discussões sobre, que está previsto na legislação, sobre abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade, que são abusos reconhecidos pela justiça eleitoral, inclusive previsto na legislação. Agora, de tal forma a religião entrou na vida política que o TSE está discutindo se há possibilidade de reconhecer o abuso do poder religioso nas eleições, de forma a deslegitimar aquele que se elege por meio de um abuso dessa natureza. Então, é uma discussão que se está fazendo. mas a esperança é de que as pessoas se inteirem dos assuntos para poder qualificar seu voto. Você falou da esperança, a esperança é a última que morre, né? Esperança. E a nossa esperança, né, doutor, para encerrarmos aqui essa conversa, é que ao final das eleições de 2020, nós tenhamos pelo menos, né, o ideal seria zero índice de fake news, né, mas que pelo menos a estatística diminua comparando com o último pleito. É isso que a comissão espera também? É, a esperança é essa, de que haja uma diminuição das fake news. Parece que o Supremo está fazendo um movimento nesse sentido, forte nesse sentido. As próprias redes sociais, as empresas que gerem essas redes sociais também estão, parece que, mais conformes com ações no sentido de evitar a fake news, mas lembremos o seguinte, a grande movimento de fake news começou, começou na eleição passada, há dois anos atrás. Esse foi o grande, foi o auge até agora do movimento da fake news. Nós estamos indo para um pleito municipal em que, me parece, ainda, é muito forte a campanha feita de pessoa a pessoa, porque a maior parte das cidades são de pequeno porte, né? Então, é muito importante o contato pessoal do candidato com os eleitores, o que me parece que era eficiente para não haver tanta fake news, embora já houvesse. mas o fato é que nas próximas eleições é que nós teremos a resposta a essa tua indagação, se a nossa esperança ela realmente ela está ela está concretizada no sentido de não haver fake news, porque eu imagino que as fake news da eleição geral de dois anos atrás vão ser maiores do que as fake news desse ano, mas não sei se, mesmo porque as fake news desse ano elas vão estar diluídas numa gama de candidatos muito maior do que nas eleições gerais. Nas próximas eleições gerais é que nós vamos sentir a repercussão de todas essas medidas que estão sendo adotadas para evitá-las. Me parece que esse até nem é o momento mais propício para se verificar se a nossa esperança vingou ou não. me parece que essa esperança só será suscitada e será debatida novamente nas eleições gerais daqui a dois anos. Ok. Bem, doutor Paulo Roberto, muito obrigado pela tua gentileza dessa entrevista. Eu que agradeço. Uma conversa muito prazerosa da gente tratar de um tema que, como o senhor disse, vem repercutindo a alguns pleitos, não vai ser diferente nesse e a gente vai continuar ouvindo falar nas próximas. Parece que não tem o fim. Se eu puder só fazer um acréscimo, a minha esperança é tão grande de que essas questões de fraudes, de fake news, elas sejam relativizadas na justiça eleitoral, que eu até acho que este momento que nós estamos vivendo, ele permitiria que nós tivéssemos um outro sistema de coleta de votos nos dias de hoje. Nós temos uma urna, como eu disse antes, que ela é indevassável, que ela é confiável, plenamente confiável, eventualmente pode dar algum problema dela não funcionar, uma urna, duas, três, alguma quantidade de urna não funcionar no dia da eleição, mas assim, a regra é que o resultado é 100% correto. Mas eu não abro mão de que nós ainda caminhemos para um futuro mais facilitado, menos dispendioso, que eu imagino que futuramente nós estejamos votando cada um na sua casa, sem precisar se deslocar até uma sessão eleitoral para fazer o voto. Nós possamos votar por meio de um dispositivo eletrônico com segurança. tal como existe na urna eletrônica hoje. Essa é uma esperança que eu tenho, porque eu não acho admissível que num país em que realmente nós temos grandes problemas econômicos e financeiros e que nós tenhamos um grande contingente de pessoas passando por necessidade, quer de fome, de saúde, de educação, de violência, que agora ficou demonstrado de falta de moradia digna para as pessoas. Eu não posso acreditar que a gente invista tanto dinheiro em urna eletrônica sem pensar numa alternativa tecnológica que já existe, capaz de substituir as urnas eletrônicas para nós baratearmos a eleição. Essa é uma esperança que eu tenho. É uma esperança que eu acho que é relevante e é uma esperança que ainda ganha a força a partir do momento em que para essas eleições, ao que parece, o não comparecimento à urna não será penalizado, ou seja, o voto praticamente vai ser facultativo, de maneira que esse é outro tema que nós devemos debater sobre a facultatividade do voto, se é necessário mesmo que nós tenhamos... Bem, eu não defendo isso com todo afinco, com todo fervor, no sentido de que não deva ser o voto obrigatório, mas eu acho que está na hora de nós debatermos esses assuntos e que eles não sejam um dogma que nós escolhemos há muitos anos atrás de o voto ser obrigatório e não possamos mudar essa realidade. E parece que nós estamos vivendo um momento de mudança de realidades. O voto obrigatório é um assunto que deve ser debatido e a urna eletrônica, embora eu confie 100% na urna eletrônica, acho que nós devemos ultrapassar esse entrave tecnológico e aperfeiçoarmos a coleta do voto. Muito bem. Doutor Paulo Roberto, obrigado, viu, pela tua gentileza, um bom pleito para todos nós e saúde, tudo de bom, muito grato, viu? É isso que a gente espera, esse ano é isso que esperamos. Muito obrigado, Felipe, um abraço. Um abraço. e aí e aí O que é isso?